Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Negativo. Este é o resultado do segundo exame laboratorial do paciente africano suspeito de infecção pelo vírus ebola no Brasil. Liberados quase 40 milhões de reais para cirurgias eletivas que podem ser agendadas como catarata e varizes. E ainda, atrasos de voos superiores a meia hora e uma hora foram os menores nos últimos 10 anos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!